Nós obtivemos documentos aqui na CNN que comprovam a ida do então ministro à Bahia no voo da FAB e um plano sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. Aqui a reportagem, olha só. Documentos obtidos com exclusividade pela CNN comprovam que o então ministro Anderson Torres foi à Bahia no voo da FAB seis dias antes do segundo turno. Então foi no domingo, o segundo turno, né? Sábado, sexta, quinta, quarta, na terça-feira. Terça-feira ele foi à Bahia no voo da FAB para tratar das operações da Polícia Rodoviária Federal. Pegou o voo da FAB lá no Galeão às 17h30, chegou a Salvador duas horas depois para se encontrar com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes. Não, ele foi acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal e de um assessor especial. Ele estava no Rio para acompanhar a prisão do Roberto Jefferson. Foi manifestar o ministro da Justiça em desabalada carreira desde a Brasília e vai até o Rio de Janeiro para acompanhar a prisão de um ex-deputado que atirou contra a Polícia Federal. Vocês se lembram? Ele atirou contra a Polícia Federal. E o ministro da Justiça foi para lá para ver se estava tudo certo, né? Se o Roberto Jefferson estava sendo bem tratado. Bom, outro documento obtido pela CNN mostra a reunião de Anderson Torres com o superintendente da Polícia na Bahia. O delegado Leandro Almada, o encontro aconteceu no dia 25 de outubro, terça-feira da semana pré-eleição. A reunião rolou das 11h às 12h. Estava lá também o diretor, delegados da Polícia Federal na Bahia. E a reunião teria acontecido para que Torres pedisse apoio da Polícia Federal nos bloqueios que a Polícia Rodoviária Federal faria no segundo turno das eleições presidenciais. A conversa foi confirmada, a reportagem, por fontes ligadas à Federal e à Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal na Bahia não participou da ação. Logo depois da reunião, Torres e comitiva voltaram à Brasília.